O presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal com a finalidade de impedir a corte de abrir inquéritos por iniciativa própria. Segundo a lei, cabe ao Ministério Público Federal dar o primeiro passo. O processo chegou ao STF na noite da quinta-feira. Em linhas gerais, a papelada põe em xeque o artigo 43 do Regimento Interno do STF. O dispositivo deu origem a duas investigações, fake news e atos antidemocráticos. Ambas foram criadas pelo então presidente da Casa, Dias Toffoli, e entregues ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo o mecanismo, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. No entanto, supostos ataques contra a corte ocorreram fora dela. Começa essa com você, Cris. Então, esse artigo 43 do Regimento Interno do STF, ele foi superinterpretado pelos ministros do STF ali e eles só podem abrir, eles como juízes, só podem abrir uma investigação, o que normalmente quem faz é a polícia ou o Ministério Público, quando algum crime for cometido ali nas dependências do STF. E com base nesse artigo do Regimento Interno, que, a meu ver e na visão de muitos juristas, não pode jamais se sobrepor à Constituição Federal. A Constituição Federal determina quem abre inquéritos, quem faz investigações, enfim. Mas o que eles entenderam? Que os tais atos antidemocráticos ou as tais fake news são cometidas externamente, mas num ambiente virtual. E como eles acessam ali de dentro do STF as redes sociais, a internet, então poderiam considerar também que foi dentro do STF. Olha o disparate, é como se o mundo inteiro, todo mundo que acessa a internet, estivesse sob a jurisdição do STF e pudesse virar alvo de um inquérito aberto por eles, por qualquer coisa que tenha dito na internet. É tão descabido que eu acho que veio tarde esse pedido para que esse artigo seja retirado do Regimento Interno. A ação que o presidente propôs é assinada pelo presidente Bolsonaro e pelo atual advogado-geral da União, o doutor Bruno Bianco, e ele propõe, inclusive, que isso fique liminarmente suspenso. Então, os próprios inquéritos dos atos antidemocráticos, que agora se chama das milícias digitais, e o inquérito das fake news, ficassem liminarmente suspensos, enquanto essa ação proposta agora não for julgada por todo o pleno do STF. E o Bruno Bianco, advogado-geral da União, foi bem incisivo e usou palavras fortes ali na argumentação dele. Inclusive, ele chama o STF de tribunal de exceção, que estaria atuando como um tribunal de exceção quando toma atitudes à revelia da lei. E ele, inclusive, diz ali que a argumentação para a abertura daqueles inquéritos, embora esteja baseado nesse artigo 43 do Regimento Interno do STF, ela é muito falha, ela é muito vaga, e que se for assim, qualquer um pode estar sujeito a mandos e desmandos dos ministros, que é o que a gente está vendo acontecer agora. Aqueles inquéritos foram uma parte da escalada autoritária do STF, que depois escalonou muito mais, tanto que a gente está agora vendo a própria população entendendo que não tem mais esticar de corda a corda e está rompida. Eu acho que o STF vai ter que se pronunciar rápido, porque esse é um desejo da população, não apenas do presidente ou do advogado-geral da União. Ana. Bom, eu vou acrescentar aqui no nosso gerador de caracteres, nosso Bernardinho aí, o Binha, me permita, está escrito Bolsonaro, para quem está no rádio nos ouvindo, está escrito Bolsonaro contra inquérito sem aval do MPF, do Ministério Público, e logo abaixo, o presidente, por meio da AGU, entrou com ação no Supremo. Eu vou acrescentar, presidente, por meio da AGU, entrou com ação no Supremo para que o Supremo respeite a Constituição. É disso que nós estamos falando, é surreal o que nós estamos vivendo no Brasil. E aí eu estava procurando aqui algumas notícias em relação a juízes que se tornam agentes políticos nos países, e como isso é prejudicial para qualquer democracia saudável. E aí, claro, obviamente, que a gente dá de cara com uma notícia dessa aqui de 2014, juízes na Venezuela perseguem opositores em vez de criminosos. Aí você segue aqui a notícia, vamos supor que eu não falei o nome Venezuela, vamos ver se encaixa para o que a gente está vivendo no Brasil. Os juízes na Venezuela estão seriamente comprometidos com a repressão dos protestos contra o governo, enquanto as taxas de criminalidade continuam sendo as mais altas do mundo, de acordo com o informe da Comissão Internacional de Juristas, publicado nesta quinta-feira, em 2014. A independência do judiciário no país latino-americano está seriamente ameaçada, e isso afeta as possibilidades de democracia real e o Estado de Direito, informou a organização com sede em Genebra. Finalizando, na Venezuela houve 15 mil homicídios no ano passado, em 2013, com 90% dos delitos impunes. Outro ponto aí em comum com o Brasil, mas o Ministério Público e os juízes têm concentrado seus esforços em deter milhares de opositores nos últimos meses. Não estamos falando de Cuba, Venezuela, mas estamos falando de uma situação muito parecida no Brasil. Olha a que ponto nós chegamos da gente pedir e implorar para que o Supremo respeite a Constituição. Eu volto a repetir, esse 7 de setembro, para mim, a pauta mais importante é a do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque não adianta passarmos reformas, discutirmos o PEC do voto impresso, reforma política, o pacto federativo. Não adianta, não adianta, porque no fim do dia, a caneta draconiana de algum desses ministros que hoje compõem o Supremo Tribunal Federal, ela vai entrar em ação, ela é implacável. Eles não gostam de alguma decisão que a população teve diretamente com seus legisladores, mudanças em leis, como diz aí a nossa esfera institucional. Se eles não gostam, eles vão colocar a caneta. Se eles não gostam de saquinho de plástico no supermercado, eles vão meter a caneta, porque eles são os supremos, os iluministros. nada aterroriza essa gente que está trancafiada nessas torres de marfim sem o menor medo do que possa acontecer com eles. Mas nós precisamos colocar o povo na rua e mostrar que a nossa Constituição ainda está acima do Supremo e não o Supremo acima da Constituição. Augusto. Vamos continuar estabelecendo paralelos, que já falaram por mim e aqui os meus companheiros de bancada. O ditador da República Dominicana, Rafael Leone Dastrujillo, ele deixou como sucessor um que tinha sido vice dele, depois seria presidente cinco vezes, chamado, naquelas eleições que a gente conhece aí nas repúblicas banadeiras, ele se chamava Joaquim Balaguer. Ele defendia a seguinte tese como professor de direito, ele seria o presidente do Supremo, Gilmar, ou decano perpétuo, no caso, como Gilmar Mendes, já era decano com o nome de Celso de Mello e agora é decano com o próprio nome. Esse cara, jurista e tal, ele defendia a seguinte tese publicamente. Ele dizia que até 1930, Deus cuidou da República Dominicana. Aí, apareceu um sujeito chato, Rafael Trujillo, e Deus entregou a ele a tarefa de cuidar da Venezuela, da República Dominicana. Era assim que se justificava a ditadura feroz do Rafael Trujillo, que foi de 1930 a 1945, quando ele foi assassinado. E aí o Balaguer começou a exercer mandatos sucessivos. Então, isso aí são os juristas que servem a determinada causa, eles são capazes até de fazer isso. A outra coisa é que eles não têm, esses nossos ministros podiam ter uma cultura geral menos precária, eles deveriam ter lido, por exemplo, a leitura obrigatória, em 1984, George Orwell. Lá existe o Ministério da Verdade, que distorce tudo, que põe as coisas pelo avesso, guerra é paz, amor é ódio, coisas desse tipo aí. O Alexandre de Moraes seria um ótimo ministro da Verdade. No livro, aqui, é apenas o homem que mais escancara o fato de o Supremo Tribunal Federal ter se transformado numa corte fora da lei. Obrigada por assistir,